Olá, hoje vamos apresentar a linha de motosserras profissionais da gasolina WONDER, equipamentos com excelente potência, mobilidade e segurança para o melhor rendimento no trabalho. Acompanhe comigo uma simulação de uso e os principais benefícios desses produtos. As motosserras profissionais da gasolina da WONDER garantem máxima produtividade e segurança no corte de lenha, podas, jardinagem, pequenas derrubadas e no corte de pequenas árvores e galhos. Estão disponíveis em três modelos, a MGP372, MGP450 e a MGP546, que se diferenciam entre si pelo motor, potência e comprimento do sabre. A MGP450 e a MGP546 possuem também filtro EPA, que proporciona melhor eficiência na filtragem do ar para o motor. Todas elas acompanham sabre, corrente, capa de proteção sabre-corrente, frasco dosador para mistura e abastecimento, dentes para apoio de corte, manual de instruções e as ferramentas necessárias para a montagem dos acessórios. Todos os modelos contam com um especial sistema anti-vibração, isolando o operador da vibração do motor para maior segurança e conforto durante o uso. Possuem ainda, trava de segurança do acelerador, pino pega-corrente, carcaça do motor em liga especial de alumínio, guarda de proteção freio da corrente, proporcionando segurança em situações de rebote e emergências, e acesso facilitado ao filtro de ar, que agiliza a limpeza e manutenções de rotina. Além, é claro, um sistema de corte de excelente performance, com sabres e correntes com a melhor combinação de velocidade e durabilidade e o padrão de qualidade WONDER que você conhece e confia. Completa a linha, a motosserra a gasolina MGV358 WONDER, um modelo mais compacto para atividades leves de podas e pequenas derrubadas, muito utilizada em cafezais e pomares. É muito importante destacar, trabalhos de derrubada e cortes de madeira devem ser realizados por pessoas treinadas e capacitadas, conforme legislação e normas técnicas vigentes. Também é obrigatório o registro da sua motosserra junto ao IBAMA, com o cadastro do operador e do número de série do equipamento. Outro ponto fundamental é o uso dos EPIs, garantindo um trabalho com total proteção. As motosserras WONDER reforçam nossa linha a combustão, cada dia mais completa e expressiva. Conheça e comprove! Continue conosco, bom trabalho e até o próximo Foco no Produto! Foco no Produto!